Olá queridos, tudo bem? Eu me chamo Douglas Malharu, mineiro, mas moro há 12 anos no Rio de Janeiro e estou agora na minha quarta turnê pelos Estados Unidos e vai dar um pulinho também no Canadá então vou ficar 5 meses aqui pelos Estados Unidos e eu quero agradecer ao Franklin Mano por esse apoio, esse carinho, essa generosidade que ele está tendo com a minha carreira e convido a vocês a baixarem o novo CD no meu site que é o DouglasMalharu.com ou DouglasMalharu.com.br MPB e acredito ser de qualidade, então eu passei aqui para mandar um abraço a vocês convidarem a curtir, tem vários clipes também no Youtube e Franklin Mano, muito obrigado, um beijo querido, fica com Deus e desejo muito êxito a vocês até a próxima, a gente se vê, tchau tchau